SPRING ROCK LIKE AN EARTHQUAZE Eu podia perder corações porque é ultra de copo Estão a ver Mas eu tive a ver o vídeo e vi que o meu comentário Não ficou muito bom Então eu decidi fazer aqui tipo um a parte Para meter no inicio do vídeo Até estou aqui na minha Na série de sobrevivência Não quero dar muito spoiler para vocês não verem O que eu ainda não mostrei Eu queria mesmo pedir desculpa por o meu comentário Não estar assim muito bom e também vos queria pedir Para deixarem aí nos comentários É indispensável É indispensável A sério Se vocês estão a ver este vídeo Se vocês estão a ver o inicio do vídeo Vejam o resto do vídeo e digam-me a mim Digam nos comentários Se vocês querem mais o HC Mais o Ultra Hardcore Porque eu preciso de saber Eu curti de jogar o Ultra Hardcore E experimentei E até curti e nem me importava de gravar uma série Até acho que era uma série interessante Por isso digam aí pessoal A sério digam se vocês querem a série Deixem o vós like sim Partilhem o canal com os vossos amigos Já sabem pessoal era mesmo só por isto que eu queria fazer esta parte no inicio do vídeo Era também para pedir um bocado desculpa por o meu comentário Não ter ficado muito bom Mas eu achei que o vídeo até ficou bacana Por isso é pessoal Fiquem bem Curtem do resto do vídeo e fui Boa pessoal de quem falou Tonto me again Estamos aqui para mais um vídeo E desta vez estamos aqui para mais um vídeo De Ultra Hardcore Survival E estamos aqui com o Ricardo Aqui no servidor A fazer Team Ultra Hardcore Survival Este jogo vai demorar Não Apresenta desculpa Olá É o Ricardo Ele está aqui connosco Ele também joga Minecraft Não tenho mais nenhum amigo meu Que joga Minecraft Pelo menos Minecraft de jeito Que joga bem né Porque temos o Rafael Mas é um autista do caralho E seguindo Isto vai demorar uma hora Este jogo é cheio né Quanto tempo é que é? 60 minutos? 60 minutos de jogo Depois vamos tipo para a porrada Temos que encontrar Dimas e tal É o Ultra Hardcore Nós podemos matar gajos sem ser tipo na área né É assim encontrarás Mas já é provável não encontrarás Mas pronto Podemos matá-los também Isto vai ser o mesmo fixe Eu estou a pensar em trazer mais vídeos tipo assim da Hardcore Surgiu tipo o Hardcore num servidor do CuboCraft Mas depois o Ricardo não conseguiu entrar no CuboCraft Então viemos aqui para o outro servidor E estamos aqui a gravar Se gostarem tipo Digam aí nos comentários o que acharam Eu tipo gosto do Ultra Hardcore Apesar de não saber jogar Sou um pato a jogar Ultra Hardcore O Ricardo joga melhor que eu Ultra Hardcore Ele também já jogou isto mais vezes do que eu Eu não jogo quase nada mas Opa vamos ver como estamos em equipa E estamos em primeiro digamos assim Estamos a falar um com o outro Que até corra bem Nós somos a Taunt Me Again Que eu vim gravar Estás a ver? Olha nós estamos os dois com boa ligação ao servidor É bom Eu estou com os pauzinhos no máximo Eu estou com 4 O jogo vai começar em 45 segundos Bem Mas eu acho que o objetivo é afastar-nos Assim possível do meio né Ricardo Não isto aqui vai spawnar Num sitio qualquer Aí vamos ter que nos encontrar Não mas como isto é equipa Vamos spawnar os dois mesmo sim Ok Eu já joguei isto uma vez E como não foi em equipa Eu e o Ricardo tivemos que nos encontrar Eu não te consigo até cá põe não? Provavelmente não Ele já está ali um porco Ah tá E ali um porco Vamos spawnar aqui Vamos spawnar nos carros Aí vai ser fodido Depois quando já tivermos fuleira nos dois Temos que vir aqui encontrar Gajos Eu quero andar a porrada Rápido Ah vamo lá Vamo lá aqui Isto está a começar Isto WTF Ei Vamos lá Eu vou apanhar já madeira Ricardo Nunca estive neste bioma No Minecraft normal Já a começar aqui a apanhar madeira pessoal Bora 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 Temos que encontrar também maçãs Ricardo E se partas árvores e vai caindo Tem um machote para partir mais rápido Não faças Não é preciso Já estou a ficar com fome Ricardo Merde Vamos partir aqui árvores Para ver se se dropa maçãs Eu vou já alimentar aquela alveja Aqui no Ultra Decor Só se regenera a vida com maçãs douradas Golden apples Tipo a comida normal regenera tipo a barra de fome Mas não regenera os corações Os corações é mesmo só Olha ali uma maçã Não esmanches logo A tua madeira toda Podemos precisar de carvão e não encontrar logo Está bem está bem Olha já estou a arranjar aqui comida na jovem Ixi Não percas do isto é porque eu também te quero perder do isto Ia ser boé mal Já tenho uma maçã Ricardo Tem aqui mais madeira Depois tu apanhas aí comida Vá Venho ainda não põe mais nenhuma maçã Hum O que é que tem a nossa bolsa que eu estou com a renderização do mapa boi pequenino? É um bioma tipo deserto Ai que merda Com argila A cena é que nós calharmos bem perto do mar e para mim não vai ser uma pizza Não Já tenho duas barrinhas de fome Evito assaltar E aqui este server tem um plugin que o ferro e isso já vem cozinhado A sério? Ia Vou apanhar a maçã acho que é Só tenho quatro carros Só? Antes de irmos lá para baixo olha apanhei a crafting table e vamos procurar comida Antes de irmos lá para baixo Já tenho 21 madeiras e já devo chegar bora Vamos só esperar ver se caia mais algum momento Se tiver comida é para a minha esquerda Se tiver comida é para a minha esquerda Porquê? Hum Estou confiante que tenha aí nesse bioma tipo deserto Então para onde é que é? Para aqui né? Não é para o lado contrário Para aqui? Quando aqueles fizeram barro aqui Porquê? Não sei E olha a vida já dos gays faz tarde What the fuck? Já andaram a porrada? Não Perderam vida Caíram Ainda para este facto já Para onde? Para onde? Ricardo? Aqui para outra ilha Olha eu tenho aqui mais ovelhas Foi o que eu pensei Olha pô Eu não vou comer a maçã mas eu estou mesmo cheio de fome Fome Ih tem galinhas e tudo Já tem pouco Epa está aqui um barulhão em casa onde eu estou a gravar Afinal eu não sei se daí eu pôs Da outra vez que eu joguei a carne também já ficava cozinhada Aí cenas para comer E que seja só uma ceninha Claro Apenha a pedra para o fim Apenha mais madeira só Enquanto eu faço isto Deixa-me apanhar aqui mais esta hora É que tem que ter bom no chão Epa tu estás a ouvir o barulho cá a casa? Não Está bem Ai... Estava com aqui um barulhão Jesus Eu espero que me falte para mim Não entre aqui ninguém no quarto Penso que não Vou apanhar mais madeira E por acaso quando joguei isto Olha o móvelha Olha o móvelha aqui Duas duas Já vai matar Deixa-me só tirar uma fornalha rápida Eu matei a mão Se eu não encontrar carvão vamos fazer vegetal Carvão vegetal? Já vai ter de ser A mão Um bom gajo a sair do jogo Mas se sais Se não passar muito tempo podes te reconectar É E a Atali Ei eles estão a perder boa vida Ricardo Nós somos os únicos ful É que cabeças de pizza Isto assim não dá piada sinceramente Eu sei que dê para ganhar Uma vitória logo no primeiro No primeiro Ah gente Estou aqui cheio da fome Tenho três senhores de Fiche Põe ai a tua madeira em cima Aqui na fornalha alguma Para fazer carvão Aqui na fornalha alguma Um 34 de madeira pega Em cima Ah não Eu vou comer uma carne de ovila ok? Ok Já está melhor. Agora se eu quiser já posso correr, em alguma emergência. Bem, vamos ver o que é que tem aqui. Acho que o Vasco acaba indo lá para baixo. Pode ir. Uma picareta. Não, põe a de madeira aí para baixo. Não é preciso, posso usá-la. Não, tem aqui. Onde? Ali. Dá para fazer tochas com carvão vegetal não? Dá, dá. Está tranquilo. Cuidado que vou dar tochas. Vou meter aqui na camada para ver. Estou querendo dar tochas, já está. Cuidado que é. Agora minar até a camada 12. Está perigoso. Olha, encontrei uma gruta. Calma. As espadas. Calma, estou a ouvir um zombi. Calma. É perigoso. É perigoso. Ok, muita calma. ован, pega a efeito. É perigoso. É perigoso. Não tem como abrir para baixo. Não tem como abrir para baixo. Cerco de verdade. Não tem como abrir para baixo. No meio, mas eu não fiz só aqui. Carvalho ou não. Não tem como abrir para baixo. Temos bem madeira, caga-nos. Pensa para aqui para baixo que estou-me a ver feliz porque estou-me a ver um zombie e encontrei aqui. Há uma espada. Mostra. Tem blocos à mão, podes precisar. O que eu vou fazer? Toma comida. Toma. Depois eu dou mais se quiseres. Não estou a correr. Tem ferro. Ferro, carvão aqui debaixo. Já não está com o plugin. Eu já reparei. Está a cair para baixo. Isto aqui eu vi um zombie. Olha, tem aqui lava. Mas eu acho que estamos muito em cima. Foi provável a veidinha. 41. Por esta semana. Algum carvão. Não vou estar a apanhar muito. 30 de carvão deve chegar pelo menos para já. Está aqui o zombie. Não percas vida. Não. Já matei. Olha, dropou batata. Boa boa. Se eu quisesse que ele dropasse batata, não dropou. Não dropou, já. Um survival assim. Olha o outro. Cuidado, Ricardo. Já está. Sejas uma crazy bitch. Outra vez. Outro. Outro. Dois. Oh, Ricardo. Não perco o vídeo. Eles são bem lentes. Olha o outro. Olha, agora este dropou uma cenoura. Nice. Batata e cenoura. Vamos fazer uma plantação. PVP has been enabled. Oh, man. Já podemos andar a batatada. Agora tem aqui iron. Tem aqui iron. Mas eu não vou apanhar o barbão. Vou só apanhar o air. Ok. Tu desligaste o micro porque estava aí bem barulho. Compreende-se. 27 de carvão. Vou ficar só com 30. Vou ficar com 30 de carvãozinho. Já está. Não vou... Ainda não vale a pena. Vou ficar com a bomba o meu preciso. Oh, nice iron. Um de iron. Que fatelo. Cara, não tenho mais tos. Ora, mete aqui as fornalhas no João para meter a cozinhar este iron. Mete aí as fornalhas. Tenho 17 de iron. Aqui. Pode ser aqui. Vem. Oh. Obrigado. Vai enriquecer. Dropo... Dropo flecha. Ui. Calma. Uma mina mesmo. Ai, mano. Uma mina. Olha. Cuidado. 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 Olha o zombie. Olha o zombie. Olha o zombie. Olha ali uma aranha. Cuidado. Olha. Dropo uma espada de ferro. Gajo. Olha o Ricardo. Ricardo. Dropo uma espada de ferro. Muito velho. Dropo uma espada de ferro. Calma. Está ali um zombie. Muita calma nessa hora. Muita calma. Oh Ricardo. Porra. Não está fácil de dormir. Dá-me um zombie. Vou apanhar cordas para depois fazermos arcos. Oh bíblos é zombie. additive. Eu tenho uma sala direita aquele cara. Olha ali. 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 Eu levei um hit mano, opa. Calma. Olha as fornalhas. Olha vamos buscar as fornalhas lá em cima e depois vim por aqui, calma. Vou buscar as fornalhas. Vim por aqui. Onde é que nós viemos? Vou pegar aqui o carvão. Boa. Bora,bora,bora. Faz coisas. Eu não era preciso mas... Oh merda! Ai que susto mano! Duas chestplates pega. Ok Ricardo. Eu tenho mais um iron mas... Bora. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá aqui iron. Ui, vou a iron, vou a iron. Nice. Let's get a bomb. 10 de iron. 10 de iron. Gold, 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 gold. Ya, gold. Olha aqui, olha aqui. Gold, gold. Vamos lá. Vamos lá. Temos que fazer uma picareta. Vou meter as fornalhas aqui. Eu já tenho dois. Vou meter aqui a crafting tail. Vou meter aqui a piste de madeira. Vou fazer sticks. Calma. Queita. Calma. Olha, um gajo morreu. Foi arrebentado por um creeper. E outro gajo que estava a perder vida. Ainda estava a perder vida. Ok, os gajos estão a perder boa vida. O que é bastante bom. Olha o outro que foi arrebentado por um creeper. É preciso ter cuidado com os mobs. Olha aí, Ricard. Tem mais gold? Não. Muito gold. 5. Tem até aí na fornalha, Ricard. O gold todo. Não está aqui. Temos oito? Já vai dar para fazer uma golden apple. Golden apple. Eu queria ir lá para baixo. Mas eu não queria ir sozinho. Lá de baixo. Calma, Ricard. Estou a ouvir um marém. Estou a ouvir um skeleton. Estou a ouvir mobs por todo lado. Estou a ouvir mobs por todo lado. F それ. Olha, 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 olha. Calmo, Ricardo, calmo. Ricardo, já perdiste 3 corações. Tenho tesão, calmo. Vou apanhar este iron todo e este gold. Vou fazer uma golden apple. Já tenho uma golden apple. Vou fazer aqui 2 calças. Não vai dar ainda, quer dizer. Calmo. Preciso de mais 1 iron para fazer mais calças. Já tenho 2 calças, Ricardo. Tenho que encontrar contigo. Tenho que ir redstone. O Dima deve estar por perto. Olha, olha, encontrei Dima, encontrei Dima, encontrei Dima. Dima, 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 Dima. Nice, 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 encontrei Dima. Vai estar aqui o maranho. Calma, 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 calma. Nem sei de onde é que ela veio. Oh, nice, Dima. Vai dar para fazer 2 espadas. Nice. Que caga, eu vou falar de Dima. Nice, bué Dima ainda. Olha um creeper, olha um creeper. Olha um creeper, olha um creeper. Ai, Jesus. 7 Dimas, tu ficaste com algum? Está ai que é para eu fazer 2 espadas e depois vamos ver para o que é que dá ainda. Vamos lá em cima. Oh, mano. Muito bom agora. Muito bom. Ótimo. E... Ok, isto. Como é que está? Ok, está bom. E... Cozinhar tudo. Vou fazer um capacete já. Ok, 2 espadas Dima. Dá para fazer umas botas, vou fazer umas botas. Está-se bem, Ricardo? Eu estou full equipado, faltas Tusa. Vou fazer tirar aqui um capacete. Vou meter aqui a minha espada Dima. Ok. Claro, tem que ser mais para ti. Também mistei comigo. Como é que tu estás? Deixa eu ver se vejo o teu nome. Estás aqui, pega. Pega arreca, essa chan. Tem aqui uma golden apple, mas eu não a vou usar. Eu vou deixá-la aqui. Tem aqui bem iron. Mas também já não precisamos de mais iron. Pega as tuas calças. Já não precisamos de mais iron, Ricardo. Podemos continuar a explorar, mas... O que é que se passa aqui? Tem aqui cenas, Ricardo. Deixa-me ir lá em cima buscar as fornalhas. Espera aí. O que é que se sobe? Vou ir aqui só buscar as fornalhas. Espera. Espera aí. O que é que já está? Opa. A queda de FPS, como sempre. Esta é a versão 1.8. Era por aqui que eu estava a dizer. O que é que já está? Opa. A queda de FPS, como sempre. Esta é a versão 1.8. Era por aqui que eu estava a dizer. 16 de a pescar. Vamos lá. Não é preciso. Desculpa. De vez. Aqui é um esqueleto, calmo. Zombie. Nada de mais. A gente tem aqui lava. E nós estamos na camada 16. Por isso até pode ter alguma coisa, não sei. Vamos meter aqui isto assim. Nada de mobs para já. Não tem nada aqui. Olha, 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 olha. Tem aqui uma cena boa. Está aqui um esqueleto. Merda. Matei-o sem morrer. Sempre devido. Aqui na lava é que pode ter dimas, oh Ricardo. Olha para aqui, vou andar aqui. Para ver este centro. Vou para lá. Vou para lá a fazer assim um caminho. Aqui, olha aqui, olha aqui. Está ali tu não? E olha. Vem cá, seu gostoso. Está aqui. Vou ouvir. Vou ouvir zombis. Está aqui um zombi, calma. Está aqui um zombi, calma. Digo ali. Opa. 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 Vou apanhar já aqui este gold, até é só que não temos maçãs agora, oi WTF, levei ali Uma seta de um esqueleto, porra da puta pá, vou apanhar a mesma maneira Aqui é nada, já viemos aqui caramba Vamos andar aos S, acho que o melhor é M&Ms lá para cima Agora só precisarmos mais um bocado de gold M&M gold o que está a faltar, porque Dimas já temos Iron, mas Iron não é preciso Estás afastado bem de mim? Não, eu é que estou afastado de ti, na verdade eu é que estou afastado de ti, olha aqui Queres fazer brush mining, porra ai? Faz um bocado aqui O que eu vou fazer para o outro lado? Está ali exatamente ao posto do teu Mas eu vou descer para a camada 12 Camada 12, vamo lá Vou acabar com a picareta de pedra Vou acabar com a picareta de pedra Vou acabar com a picareta de pedra Mas entretanto também vou meter aqui este ouro Vou meter este ouro a cozer-me Ok, vamos só meter este ouro a cozer-me, vamos embora Ok, já está Agora vou meter aqui a crafting table para fazer umas tochas Tochinhas, é sempre importante ter isto bem iluminado Querem ai pessoal, deixe-me só fazer aqui uma coisa Querem ai pessoal, deixa-me só fazer aqui uma coisa Olá Fui ali fazer uma cena, não fui responder a uma SMS que era minimamente importante Minimamente não, era importante Por isso desculpem lá pessoal Espero que me estejam a ouvir bem porque Sabem que o meu micro... Oh Ricardo, escreve ai no chat só se tu não estás a ouvir bem Estás a ouvir tipo, normalmente, normal De fato tu percebeste, pronto Se não estás a ouvir fixe, mais ou menos Estás a ouvir bem Encontrar bem Iron Mas o Iron não quero É ouro Ou Demon É ouro Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Já sabem, deixarem ai o boss fantástico like Eu não sei se isto... Opa, não sei se tipo este... Este Ultra Hard Conservable vai vir aqui mais vezes para o canal Mas é pá Eu queria meter um vídeo diferente sem ser League of Legends Ou... 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 Esse League of Legends ou Sobrevivência Então tipo, decidi... Opa, já Eu ia para gravar Skywars no Cubecraft com o Ricardo, estão a ver? Mas já pá, Skywars também é sempre a mesma cena Eu tipo, estava a ver os minigames que tinha no Cubecraft E... Havia o Ultra Hardcore E achei uma ideia bacana Vamos aqui jogar um Ultra Hardcore com o Ricardo Ele está com o Micro desligado porque... Olha... Cheguei à Bedrock Porque... Porque há... Porque iolo Ó Ricardo, bora lá para cima entrar ao PVP Melhor para fazer agora Sinceramente... Muito sinceramente Vai ir... De esta arena a fazer Não vou meter... Não vou meter... Espera aí pessoal... Com aquela Bills não vão estar lá em cima Não... Não sabes... Ei, um 10 a meio coração Então vamos ter que esperar meia hora É... Não vou ter que esperar... Mas deixa que eu me responder aqui ao SMS vai bora lá, eu vou tentar ver se tem alguma cena para aqui, mas não vou nada, vou fazer o brishmoney, o brishmoney, vou estar a aventurar, vou ouvir para aqui agora, o brishmoney também está a fazer um brishmoney tão intenso que eu já nem vejo o nome dele, é pá eu não sei, mas eu acho que nós temos boa fortes, eu e o ricardo, porque olha, temos boa vida, somos os que temos mais vida aqui do jogo, eu acho que isto é o win na série, sinceramente, eu nem sei o que é que eles fizeram para perder tanta vida assim, é que eles perderam vida mesmo à toa, ele já que sabe, melhor para nós, bora lá, vou ter aqui uma tocha para vocês verem bem, bora, 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 não encontro nada, ricardo, e tu encontras alguma cena, encontraste alguma cena de opção, que merda, e ficou complicado, né, e acho que é para aqui, encontrei uma cena de lava, mas é uma cena de lava, mas não tem nada, não tem nada, por isso não quero isto para nada, está para trás, com merda, não encontro mesmo nada, redstone, acho que vale a pena apanhar redstone, para quê, agora estás aqui, olá, eu nem sei, mas eu continuo a achar que o melhor é irmos lá para cima, ricardo, bora lá para cima, bora, tens blocos, claro que tens blocos, estiveste a minar, vou só fazer, vou só fazer uma picareta porque a minha está a acabar, tenho uma flash, lá para cima já, o que é que estás a fazer, ricardo, acho que ele está a limpar o inventário, e vamos lá, vai ser calmo, ele sabe, vamos lá, chfora, benute. Não estamos na camada 28, ainda temos muito que subir, lá em cima que vai ser complicado encontrar player pessoal, porque... Oh merda, não me acredito. A sério mano olha que injustiça, e aaaaaaaah tá a brincar comigo, merda... Oh, vai-me acontecer essa merda a mim também. Foda-se, vocês viram isto, pessoal. Eu gravei esta merda, Ricardo. Foda-se, isto é mesmo injusto. Foda-se, pega a maçã dourada, pega. A gravilha caiu-lhe em cima da cabeça. E ele mesmo assim já perdeu mais vida por causa do Creeper. Vamos ver quando é que vais regenerar. Não regenerou grande merda. 4 Corações, esquece a merda. E fica difícil, não é? Lá para cima. A gravilha pelo meio. Que exaltam-me. Novo, não é? Não, eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu estou a chegar lá em cima, Ricardo. E está de noite? É, está de noite. Ah, está aqui um... Está aqui um esqueleto. Eu não me acredito nisto. Foda-se a gente, com azar. Mas ele não me tira. Foi bom. Coelho, vamos matá-la. Uma galinha, vamos matá-la também. Perdoa. Vamos agora matá-la. Onde é que tu estás, Ricard? Estás aqui. Vamos agora a procura de coelho. Vamos para ali, porque ali está a bedrock. Está aqui, não é? Aqui está a bedrock, por isso é para aqui. Não vou correr para não perder muita vida. Está aqui um zombie. Oi! Isto lagou. O server lagou, mano. Calma, muita calma. Calma, muita calma. Toda a aranha da pizza, né? Ali, o zombie. Aqui. Aqui também já tem um arco, nice. Faças-te muitas flechas. Eu tenho aqui 3, pega. Olha lá. Sabes o que é que eu tenho andado a reparar? É que agora, com a versão 1.8, o bug do Optifine já não resolve. Eu não tenho optifine. Olha, eu não olho para o Enderman. Está aqui uma célula. Vamos para aqui. Perdi um coração. Merda. Vamos lá. Pipas. Uma aranha. Vamos deixar. O que tem estes lag spikes da versão? Ai. Espera aí. Eu não sei o que é que está a passar. Vamos, vamos, vamos. Bora lá. Está aqui a dar uns lag spikes. Não sei lá. Não sei lá. Oh, mano. É sempre estes lag spikes, meu. Não tem mais ninguém. Mas já está o dia. Ah, pá. Lag spikes, meu. Opa. Passar já. Ai, mano. Isto está mesmo a dar lag spikes. Eu não percebo porquê. Mas ok. Vamos já ver a da Bad Rock. Eles já vêm lá por aqui. Porque eles nascem aqui. Eles não devem sair daqui. Olha, um está ao meio coração. E o outro já perdeu mais meio. São um matinho. São. Fácil de limpar. Olha, um gajo morreu. Agora o outro está sozinho. Nós ainda vamos ganhar isto sem fazer nada. Obrigado. Obrigado. Sempre aqui os lag spikes, claro. Não, mano. Não, mano. Olha para isto. Olha. Olha os FPS, pessoal. De repente, 19. Volto ao normal. Dá uns lag spikes, meu. Quando desce abaixo de 30. Oh. Nice. Porco e galinhas. O objetivo disto, pessoal. É encontrar flint. Fazer um jogueiro. O objetivo disto, pessoal. O gajo já só tem dois corações. Olha o que eu te estou a dizer, cara. Nós ainda vamos ganhar isto. Sem fazer nada. Lolman. Ganhámos e não fizemos nada. Baf. Despede-te aí, Ricardo. Se puderes. Se não puderes. Diz aí no chat. Não para outros. Ai. Pronto, pessoal. Ganhámos. Chau, colegas de equipa. Bem, pessoal. É isto. Espero que tenham gostado deste Ultrardcore. Foi sem nada de especial. Porque os gajos foram otários e suicidados. Olha nós aqui. Mano. Olha nós aqui. Bem, pessoal. Ganhámos este Ultrardcore. Já sabem. Deixarem o vosso likezinho. Até ao próximo vídeo, pessoal. Fiquem bem. E fui.